A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só tu, obviamente, por ti eu Serviria no chão de tapete Sem ti sou um ser ausente Estou sujo para limpar a minha dor Só tu, meu amor, minha flor És o meu tridente Mais eficiente Quando te vi realizei Que eras tu Sim, aquela com a qual eu Sempre sonhei, desejei Para sempre amarei Teu eu sempre serei Ei, ei Ah Blá Blá, blá, blá Blá Blá, blá, blá Canções do coração Ai, que emoção Blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá A telua iluminada está Quero que sejas minha Eu já sou teu Tu és a Julieta Eu sou o Romeu Blá Blá Blá, 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 blá Blá, blá, blá Blá, 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 blá Blá, blá, blá Blá, 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 blá Blá É meu estar até o teu Eu amo você Até o meu nome Tu queres um teu carinho Canções de coração Ai que emoção E depois de ter passado já Aquele efeito agreste Do leite azedo matinal Fenomenal E porquê não agora sim tal então Cantar uma canção Do coração Ai que emoção Blá 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 Só para ti, será só para ti Que só brinera A uau, ente ente, ar ar, ouro, ouro Ade, ade E aí E aí E aí E aí Sabes lá o que é a vida do campo, amor de mãe Tem gola de 73 Ah, eu continha a tua idade Vamos lá o que era sofrer E aí E aí E aí Obrigado.